E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Lunação, eu sou o Leandro e estou aqui para fazer a leitura então da segunda opção do nosso tema em andamento no canal neste momento Ele ou ela vai voltar? O que sente por mim? Então esse é o vídeo para você que escolheu a segunda opção para leitura com a pedrinha citrino Vamos às suas cartas, dessa vez uma leitura mais objetiva para você, estou usando baralho cigano Já veio uma na mesa, então a carta que cai da mão é da mesa, né? Se for a primeira vez que você está passando aqui pelo canal, aproveita para se inscrever, vem participar Vem se ligar no que acontece por aqui, ativa o sininho para ter notificação, deixa o like também Vamos lá, vemos volta entre você e ele ou você e ela Há sentimentos? O que este alguém sente? Bom, o baralho está mostrando então, deixa eu só dizer quais são suas cartas, né? O urso, a âncora e a árvore vieram no alto Na fileira central aqui eu tenho a estrela, a foice e a carta do caminho E na parte de baixo veio a casa, a lua e a carta da cigana Vou te dizer o seguinte, é alguém que tem pensado muito em você Isso indica saudade, a gente tem aqui a carta da cigana, uma carta pessoal ao lado da lua Que traz uma ideia de nostalgia, de lembranças que estão presentes, de um sentimento que não foi perdido E o que acompanha muito esse sentimento dele ou dela por você São as lembranças relacionadas à compreensão, a forma como este alguém se sentia compreendido por você As afinidades a dois, o sentimento daquilo que é familiar e que traz para nós um conforto Então pode ser alguém, neste momento, sentindo que perdeu essa condição para a vida Por quê? Descobriu que encontrava isso em você Essa coisa de um acolhimento, de se sentir compreendido O que é realmente muito importante para a vida Pouca gente, de fato, nos entende como nós somos Então eu acredito que exista esse sentimento para ele ou para ela relacionado a você De que você tem essa capacidade de entender como ninguém mais entende certos pontos E isso é muito convidativo, isso faz muita falta quando a gente perde Enquanto se tem, talvez não se valorize tanto Porque a gente entende que é normal, quando fica sem é que a gente se dá conta E eu vejo um pouco desse sentimento também, viu? De culpa ou de arrependimento, digamos assim Porque fica a ideia aqui, para ele ou para ela De estar conseguindo dar mais do valor que você merecia agora Ou seja, aquela ideia de dar valor depois que perde Então é alguém se sentindo um pouco assim Por isso eu falo que existe o arrependimento A pessoa que pode se culpar pelas próprias escolhas que fez Por ter se afastado É claro que eu estou partindo aqui de uma visão Da pessoa que se afastou de você, podendo voltar Se foi você que decidiu se afastar Vamos pensar que o negócio talvez dependa de você Ir procurar a pessoa que você quer ter novamente ao seu lado Se você foi a pessoa que decidiu se afastar Como esperar que o outro queira voltar? A pessoa pode pensar assim Bom, eu tomei um pé na bunda, como que eu vou lá? Então é ela que tem que vir me procurar Caso queira de novo Ou ele que tem que vir me procurar Então sejamos justos nessa parte Agora, pegando aqui o meu raciocínio Se foi realmente a pessoa que se afastou de você Por decisão dele ou dela e não sua Aí eu vejo realmente a pessoa sentindo falta Tem pensado muito em você Tem pensado muito na decisão de ter se afastado É a pessoa colocando essa decisão, essa escolha em dúvida Então é a pessoa muito balançada Que isso diz muito respeito ao passado ressurgindo As lembranças vindo à tona A saudade E essa ideia de alguém com o sentimento de estar dando valor Agora que está sem Dá o valor depois que perdeu Sim, nós temos essa condição A ideia sobre vocês poderem voltar Então, claro que considerando aquilo que você pode esperar Dele ou dela É alguém que vai voltar Nós temos uma procura deste alguém por você Eu estou vendo isso em alguns pontos aqui da sua leitura Nessa fileira central, por exemplo Onde eu vejo Por um lado A decisão que este alguém tomou De ter se afastado Sendo posta em dúvida Então já é alguém com reconsiderações E eu vejo aqui nessa combinação Da estrela com a foice Os planos que foram interrompidos Mas alguém querendo retomar este caminho com você Então tem muito de uma volta Nessas cartas aqui Sim Inclusive Eu vejo que é alguém que pode não se demorar Nessa atitude com você Porque é a pessoa que já está se vendo Aqui nesse caminho A gente já tem na imagem dessa carta A pessoa tomando uma direção Que seria justamente De se reaproximar de você E tem algumas motivações para isso Então eu já falei A respeito de alguém sentindo saudade Sentindo falta Especialmente das afinidades Então da forma como Era compreendido por você Isso está fazendo muita falta E tem um outro aspecto aqui também Que é o medo de ter perdido De repente bate aquele estalo E a pessoa começa a ver a importância Do sentimento Por estar conseguindo Vamos dizer assim Entender mais Profundamente O que significou estar com você E de repente bate essa vontade De estar novamente ao seu lado E um medo de não ter o espaço Que já teve O medo de repente De você ter mudado de ideia De você não ter ficado à disposição Para ver o que a pessoa iria resolver Então assim Isso já te ajuda a entender Será que é a pessoa que está te vendo Como alguém à disposição E sem o risco de mudar o barquinho Para outro rumo Não É alguém que sabe Que isso pode acontecer Que de repente você pode Simplesmente desencanar Surgir outro alguém na sua vida Existe em outras palavras Então também o sentimento Dele ou dela Relacionado ao medo De te perder O medo de não ter De novo o espaço Que já teve Com você E agora que vem Essa percepção Do quanto vale A sua companhia Porque está batendo A saudade Está batendo O arrependimento Alguns valores Estão sendo percebidos Aqui Então a pessoa Quer garantir Quer se garantir Com você de novo Sabe Porque está com medo De ficar sem Então eu vejo Nas entrelinhas Do que as cartas Estão nos passando Alguém que não vai se demorar Para ter essa atitude Com você não Tem pensado em você Está rolando saudade E eu já te falei Planos que foram Interrompidos Então alguém querendo Retomar Essa caminhada Ao seu lado Tá E nós temos Nessas duas cartas Aqui do alto A âncora E a árvore Que são cartas Que mostram muito De um relacionamento Sendo restabelecido Nós temos Bases firmes Aqui Tá A segurança Emocional Da âncora E a energia De longevidade Da árvore E de mais frutos Para serem colhidos Entre duas pessoas Então a situação É essa Está muito no ar Realmente Talvez sejam dias Até mesmo Nos quais você esteja Experimentando Esse sentimento Com mais intensidade Parece que você Está sentindo A energia Da pessoa E não é à toa Por quê? É alguém É alguém Que está pensando Muito em você E tudo É energia A nossa volta Né gente? Então assim As formas Pensamentos Os pensamentos Que nós remitimos Ganham força Alcançam direções Então a gente tem Um pensando no outro Aqui O que acontece? Vocês entram Numa mesma sintonia Eu falo isso Algumas vezes Nas leituras Aí é a minha bagagem É a minha energia Como tarólogo Como espiritualista Que eu venho Compartilhar com você Também como parte Da sua consulta Né? Vocês acabam entrando Numa sintonia Então sabe aquele dia Onde você fala Nossa parece que a pessoa Está aqui E você até se desconcentra Sei lá No seu trabalho Nas suas atividades diárias Porque isso está rolando Gente Tá? Então não é por acaso Que você tem sentido O que está sentindo Você não está enlouquecendo Realmente nós temos aqui Este alguém Que se afastou de você Então no momento De uma ligação Emocional muito forte Com você E eu acho que as coisas Tendem a acontecer Muito rápido aí Temos um caminho de volta Sim Planos Que são retomados A dois Então não é Um caso perdido Não Tá? Essa foi sua leitura Viu né? Então No alvo Na lata Baralho cigano Está respondido para você Me conta se você Curtiu assim É... Eu tenho feito leituras Mais longas No canal Há pessoas que preferem As leituras mais longas Há pessoas que preferem As leituras mais objetivas Então Está tendo para todo mundo Né? E de qualquer maneira Eu estou sempre aqui Buscando te passar Uma resposta Que te proporcione O que você precisa saber E também te trazendo Detalhes importantes Para você entender O porquê De eu estar te dizendo O que eu digo Né? Eu te mostro as cartas Eu aponto onde estão Os detalhes que eu passo Para você Sentir segurança No que eu estou te comunicando Tá bom? Então deixa o like aí Se você ainda não havia deixado Deixa o seu feedback Vamos interagir nos comentários Eu quero saber como Essas cartas aqui Ajudaram para o seu momento Certo? Gratidão pela presença Um beijo Um abraço E até a próxima Tchau